Fala galera, seja bem vindo Nós estamos aqui na pista Eu vou trollar o meu amigo aqui Vocês pediram trollar de pra caralho Eu vou acabar pichando o skate dele Vou acabar pichando Eu vou pichar ele com tipo de cabelo Não sei se vai sair Se ele ficar bravo, que fique Se não tem casa, dá pra lá também Vamos trollar Ó galera, vamos pichar rapidinho Ele tá lá em cima είναι mexicano É um e não Eu vou pegar Eu vou jogar viennent Eu quero jogar É essa loaded aqui E aí 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 o bagulho é louco o galera para quem não sabe eletrolou meio esquenta daí eu estou se vingando aqui não é o bagulho é louco Se ele ficar bravo também, qualquer coisa eu limpo Olha, esquiza, sai Nossa, eu tô pichando mais os dedos aqui O skate dele Como que tá ficando, louco? Ele pichou só um pouquinho Mas agora não é pichinho inteiro Lá, Zarenda Tá gravando direito a bolsa É trollagem, galera Se você curte trollagem, deixa o likezão aí Que nós vamos trazer mais trollagem Eu falei que ia me prestar o skate dele Pra fazer o manual aqui, mas que manual o cara? Acabou, tira Vamos lá gravar ele lá, louco Não, não vou gravar nada, vou chamar ele Pô, grave a reação, nem corte Já acabou, né? Como que ficou o skate, louco? Tudo pichado Vira ele, me vê aí Ó, galera O bagulho é louco Vamos lá, vamos lá Vai, eu vou ficar com a câmera lá e vai lá chamar ele Nós é louco aqui, galera Agora ele vai chamar ele lá Deixa eu gravar ele Ah, eu não sei se ele vai ficar bravo, galera Ah, eu tô com medo também Vai aqui Não sei se tá vendo bem Ó, eu pichei tudo mesmo Ele pichou só um pouco Mas eu pichei em pia Ah, só vingar, galera Eu vou deixar o vídeo dele aqui na link Da descrição Ô, Leandro Aí, 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 galera Tô com medo Ah, galera Tô com medo Ui, tem um cara aí Danato Tá vindo lá Quer dizer, tem meu pai ali junto aqui Ah, essa árvore aqui tá tentando O bagulho aqui Ai, 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 galera Pichou o bagulho aqui Eu pensei que não ia dar certo essa trollagem Mas deu, graças a Deus Brincadeira, né, galera Ele me trollou Eu não fiquei muito bravo Vou deixar o link do vídeo dele aqui Beleza? Ai, 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 Luiz Ai, ai, ai Eu vou apanhar Tá vindo prato Tá vindo prato Até o sul Ó Ó Ó Eu vou filmar daqui Eu vou deixar a skate ali, galera Nossa, mas cheio do meu celular Ai, ai, ai Ó, cadê Ó, Leandro Vai ver o teu esquentão aqui, cara Você não tá É brincadeira, Leandro Esse copinho de comprar Tipo folha Tipo folha É tipo um peço seco, tá Ô, pai Nós estamos gravando aqui, Dio Deixa eu esperar o meu pai Correr essa coisa aqui Deixa eu mostrar bem aqui pra vocês Ó Ficou bravo, Leandro Não, né Ó, galera Quem não sabe, ó Ele fechou meu esquentão Vou deixar o vídeo dele aqui na descrição Também e o canal dele aqui Caso vocês querem, vem Nossa, que tensão, ó Eu só digo uma coisa, irmão Olha aqui É Olha aqui Esperem Ó A vingança nunca é plena É Tem quem sabe Tem quem sabe Vai continuar Vai continuar Não, mas é sai É Não, acho que não sai Mentira, burra É spray de verdade mesmo, burra Não sai, sim É É É sai, burra É só limpar Se quiser eu limpo pra você também Então, deixou cheiroso Tá escrito É spray de cabelo É spray de cabelo Olha que vem Aqui é o bagulho Aqui, ó Ó Ó o bagulho É o mesmo que você comprou aqui lá O bagulho é louco, né Não tem mais Acabou Mas é isso, Leandro Eu vou deixando o vídeo aqui Deixa eu encerrar o vídeo aqui, beleza Aí, galera Ele ficou muito bravo Mas é isso, galera Ele ficou bravo ali É Mas é vingança Ele falou que vai ter mais vingança Mas nós trollamos mais Aí, ó Puxei até a minha mão aí também, ó Mas é isso, galera Vou deixando o vídeo por aqui Se você gostou da trollagem Deixa o like bastante Eu faço mais Beleza? Eu vou deixar o link do Leandro aqui Ô, Leandro Vem aqui Vem aqui Vem anunciar teu canal aqui Nossa, que top Ficou bravo, Leandro Anunciar teu canal Como é que é o nome do teu canal? Leandro 046 É 046 Não é que você fez na trollagem comigo lá Vou deixar o link na descrição aqui pra galera Vem Nossa, que fedor de urina Mas é isso, galera Vou deixando o vídeo por aqui Se você gostou Deixa o like Se inscreva no canal Tamo junto E até o próximo vídeo Fui É sim, cara Foi mal Brincadeira, cara